E aí, galerinha do canal Tati Barbosa, beleza? Galerinha, começando mais um vídeo pra vocês. E olha aqui o que chegou aqui, gente. Um liquidificador novo que a Tati vai estrear. É, e foi o que o Diogo comprou no Mercado Livre, né amor? Isso. E no vídeo anterior eu até me falei, né, que eu ia estrear ele fazendo um bolo de milho. Então fiquem aí no vídeo, gente, que daqui a pouco vocês vão ver. Um bolo de milho que eu vou fazer, muito gostoso. Amor, amores. A moça tá aqui, filho. Ai, esse vídeo tá embaçando. Peraí que eu vou mudar aqui o negócio. Pode abrir, amor. Amor, não parece igual o do meu pai? É verdade. Eu acho que é, sabia? Já tirei aqui os lacres, né? Os lacres. Não veio embalagem nenhuma por fora, gente. Do jeito que tá aqui, ele veio. É porque o Mercado Livre tá fazendo isso ultimamente. Eu acho que é pra... É, né? É, questão de lixo. Meio ambiente também, né? Muito lixo, né? Copinho. Não comprei muito grande, é pequeno mesmo. Nossa, amor. É igualzinho do meu pai mesmo, é pequenininho. É. Ai, que fofo. Porque a gente vai bater suco, vamos fazer um bolo agora. Aham. Se for uma coisa mais pesada e maior, a gente bate no outro liquidificador, né amor? É. Porque ele tá funcionando, ele só tá mais antigo, mas ele tá funcionando. E ele é duas velocidades só, tipo, vai ter suco mesmo. Sério? Mas o bolo, ele bate, né? O milho é milho, né? Acredito que sim. Gente, que belezinha, olha aqui. Nossa, que novinho, eu até gosto de usar, né? Ó. Aí sim, gente, aí sim. E aí eu já vou testar, vou até pegar ali a latinha de milho, vou colocar os ingredientes aqui em cima, vou lavar o liquidificador, né, claro. E já vamos começar aí a fazer o bolo, pra ver se dá tempo de a gente tomar um café da tarde hoje. Claro que dá tempo, né? Na verdade, são quatro horas agora. Vamos ver se dá tempo do Diogo comer, né amor? Porque daqui a pouco o Diogo vai trabalhar, mas eu acho que dá tempo sim, porque esse bolo é bem facinho de preparar, demora mais pra assar, né? Porque ele é um bolo mais líquido. Mas enfim, gente, chega de enrolação aí, bora lá. Vamos lá, gente. Primeiramente, a gente vai colocar aqui no liquidificador três ovos. Conta. Fifei, ajuda o mamãe a contar. Um. Dois. Dois. Três. Aí a gente vai acrescentar uma latinha de milho sem a água do milho, tá, gente? Joguei a água fora, eu vou jogar só o milho aqui dentro. Uma latinha de milho. Agora a gente vai usar essa mesma latinha aqui pra medir os outros ingredientes. Então a gente vai colocar uma medida dessa aqui da latinha de leite. Uma medida da latinha de açúcar. Uma medida da latinha de fubá. Ou então pode ser flocão de milho. Só o óleo, gente, que não vai ser a medida toda, tá? Vai ser um pouquinho pra cima do meio. Porque senão fica muito oleoso. Ó, eu vou colocar tudo aqui, porque meu óleo já acabou mesmo. Tá vendo, ó? Não é tudo, tá, gente? Faltando um pouquinho pra completar. Pode. Põe, Fifei. Põe o óleo lá dentro. Que lindo. Aí, isso! Que grandioso, né? Parabéns, filho! Agora eu vou tampar aqui e a gente vai bater bem essa mistura. Aí, por último, a gente vai representar o fermento. Vamos lá? Um, dois, três e... Depois que a gente já bateu bem, a gente vai acrescentar agora o fermento. Que é uma colher de fermento, né? Que equivale a essa tampinha aqui. É o fermento, Fifei. Pra crescer o bolo, pra ficar bem bonito. Aí, a gente vai tampar aqui de novo. Deixa a mamãe colocar aqui, por favor. Tá bom? A gente vai bater só um pouquinho, só pra misturar. Pronto! E agora a gente vai colocar na forma. Ai, eu esqueci de untar a forma. Vou untar agora. Peraí. Pronto, já untei aqui a forma, gente. Untei com o fubá, dessa vez. Aproveitar que já tava aqui do meu lado mesmo, né? Eu nunca tinha untado, gente, bolo com fubá. Toda vez eu só unto com farinha de trigo. Bom, o Adi, agora a gente vai colocar aqui dentro essa mistura. Como eu falei, ela é um pouco líquida. Por isso que demora mais um pouquinho pra assar. Pra preparar é rapidinho. Mas pra assar demora uns 45 minutos. Uns 40, 45. Depende, né? Ó, tá assim. E agora a gente só levar pro forno. É aguardar o tempo aí. Daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, vou arrumar aqui a bagunça. E preparar um cafezinho. Oi? Oi? Oi, mãe. Você pode comer? Pode. Depois que ficar pronto. Tá bom, filho? É, ainda tá... Eu tenho que pôr no forno agora. Oi, mãe. Depois pode comer. Oi, mãe. Pode. Você quer pôr o dedo, né? Pode pôr o dedo, gente. Então, só um pouquinho. Aí, tá bom. Não dá pra lavar a mão lá dentro não, cara? Não dá pra lavar a mão. E esse bolo de hoje demorou pra assar. Deu o total de uma hora aqui no forno. Não sei se foi o meu forno, né? Mas eu acho que não. Porque outros bolos meus assam rapidinho. É esse bolo aqui mesmo que é demorado. Já desliguei, ó. Gente, mas ele ficou tão douradinho por cima. Tão douradinho que tá parecendo uma queijadinha. Nossa, ficou muito bonito. Basta saber se tá gostoso agora, né? Olha isso, gente. Que bolo mais lindo. Olha. Nossa. Pela cara, acho que tá bom, hein? Vamos guardar essas formas aqui dentro do forno de novo. Não sei se pode guardar a forma no forno quente. Acho que não tem nada a ver, né? Pordei ali pra evitar as bagunças, né? Gente, olha que lindo. Estou apaixonada. Filho, olha que bolo lindo, meu amor. Olha a forma de coração ainda. Ficou mais apaixonante. E eu lavei a loucinha ali que a gente tinha usado, né? Porque eu já fiz o cafezinho, como vocês viram. A garrafa de café tá ali. E a gente também comeu o pão de forma, né? Com presunto e queijo. Porque a gente tava com fome e o bolo ia demorar pra sair, né? Então o Diogo comprou lá na padaria. E a gente já comeu, né? O pão com presunto e queijo e café. Agora a gente vai finalizar com o bolo. Mas o Diogo tá tomando banho, porque daqui a pouco ele já vai trabalhar. E o Fefe tá escondido ali, gente, ó. Porque ele tá contando fazer o número dois. Aí ele fica com vergonha, sabe? Aí ele fica escondidinho, tadinho. Enfim, galera. Vou esperar esfriar um pouquinho pra eu poder cortar. Porque senão ele vai despedaçar, né? Vou até deixar ele aqui no meio. Aí é só esperar um pouquinho. Já já eu corto e mostro pra vocês. Agora mostrando bem de pertinho, gente. Olha como que fica o bolo. Tá vendo? Ele fica bem úmido. E bem macio. Ai, eu tô falando aqui. Minha boca tá dando água. Água na boca. Gente, que delícia. Com cafezinho. Acho que esse aqui é um dos melhores bolos que tem, viu? Eu amo demais. Principalmente essa parte mais queimadinha, assim, de cima. Nossa, que delícia. Eu não comi ainda. Eu não experimentei. Vou comer agora. Hum! Nossa! Gente, não tem como dar errado, né? Esse bolo é muito bom. Meu Deus! Amém pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Fê, nada! Tudo! É só pra vela agora. Só pra vela, filho. Só pra vela, faz um pedido. Bem forte. Nossa, ele conseguiu. Eu não fui de boa. Ele conseguiu de verdade. Não pra você, né? Não. Gente, é porque faz tempo já, né, amor, que ele vê bolo e ele quer cantar parabéns. Aí eu falei, pra aproveitar que tá o bolo aqui, vamos pegar a velhinha dele. Filho, conta, pessoal, que mês que é o seu aniversário? Maio. Em maio? Você vai fazer quantos aninhos? Dois. Dois aninhos. E como que você chama mesmo? Dois. Seu nome? Não, não. Como que você chama? Felipe. Felipe? Felipe. Isso! Mais um, gente. Agora é infinito, tá? Eu não vou gravar, não, porque senão o vídeo vai dar duas horas de vídeo, porque não é um que eu não sei quantos parabéns. Mas já que o Fefê quer um parabéns, né, Fefê? Ai, peraí. Deixa eu colocar mais aqui no meio. Então, vamos lá. Lupinho infinito do parabéns. Parabéns pra você. Nesta data que... Eu vento. Eu vou laver o que aconteceu. Muitas felicidades. Muitos anos. A porta que bateu. Eu vou laver a porta. Assopra agora, então. Assopra. Mais um, corte. Gente, já tá treinado por um senhor de dois anos. Mais um? É isso, gente. Vai continuar até a hora da janta. Tchau. Tava uma delícia. Vou mostrar pra vocês a prova. Olha aqui. Já foi quase metade. Não quase metade, né? Só a pontinha do coração. Mas lembrando que foi só eu que comi. O Diogo não comeu, porque ele saiu atrasado. E aí eu comi um pedaço, alguns pedaços, né? O Felipe comeu. Meu pai comeu também. E agora, gente, eu vou plantar as plantinhas que eu tenho ali no... A muda, né? Vou plantar antes que elas morrem. Aí eu peguei o vaso, fiz uns furinhos lá embaixo. Ó, fiz cinco furinhos. Coloquei pedra. E agora eu vou colocar a terra e plantar as mudinhas. E olha quem tá aqui. Meu pai. Fala oi, pai. Oi. Bom. E agora você vai ajudar eu a plantar, pai? Ou o Fefe vai ajudar? Os dois, né? Dois. Os dois vai ajudar. Vamos pôr a terra aqui dentro? Aqui a terra. Será que tem minhoca, pai? Não, né? Comprado assim não tem, né? Nossa, gente, eu morro de medo de minhoca. Peraí que eu vou abrir. Vai? É um vaso só? É. Todos. É tudo num vaso só. Filho, põe aqui na terra para a mãe. Põe aí dentro. Olha isso, Fefe. Nossa, que terra preta. Tem pra terra. Né? Tá parecendo mesmo. Ixi, vai precisar de muito mais que essa terra aqui. Esse aqui é o quê? Esse aí é da Nina, fazer xixi na areia. Tá, ia precisar de uns três sacos desses. Quem será que pode me arranjar terra? Será que lá na casa da Rosana tem? Mau! Na casa da Dona Dita? Olha aqui, gente, faltou muita terra. Como que eu vou pôr a planta aqui dentro, ela vai sumir. Eu acho que vou ter que arranjar mais terra. Já que eu volto aí, gente, pra gente terminar de plantar. Tchau! Tchau. Agora são oito e cinco da noite, acabei de dar um banho no Felipe, a toalha dele tá aqui comigo, ó. Agora eu vou dar mamar pra ele. O que você quer tomar? Mamar totoso? Remédio. Não, remédio não, filha, você não tá doente. Mamar. Mamar, né? Mamar totoso, né, amor? Sim. Olha a hora, ó. Quase oito e dez, na verdade, né? Já lavei a louça aqui, meu pai veio aqui juntar comigo, tá tudo arrumadinho, ó. E agora eu vou lhe dar mamar pra ele, esperar o Diogo chegar, né, do serviço. Depois que ele chegar, que eu volto pra banho, tô com a mesma roupa ainda. Papai tá trabalhando. É. O que que papai vende? Hot? É hot dog. Então vai lá, então, que a mamãe vai colocar sua toalha lá pra secar, tá bom? Já tô indo lá. Fala assim, já volta, mamãe. Volta logo, quer dizer... Já tô indo, tá bom? Pode. Oi, gente. Dia seguinte por aqui. Já é depois do almoço. Tem alguém aqui se deliciando numa laranja. Tá gostoso, filho? Tá? Gente, já almoçamos, né, já são... Já almoçamos não faz tempo já, ó, já são 3 horas da tarde. Já organizei aqui a cozinha. Só tem essas coisas aqui, ó, que é da laranja que eu tava descascando, pra eu e o pai e o Felipe também. Já lavei toda a louça e já lavei roupa também. Na verdade, coloquei a roupa pra lavar, né? Que lavou foi a máquina. Mas, enfim, já coloquei aqui a roupa... Estendi a roupa... Ai, meu celular tá sujo, peraí. Aí, agora eu acho que foi. Já coloquei aqui a roupinha no varal. E coloquei mais roupa pra bater. Coloquei toalha, roupa de cama. Aí, lençol, né, fronha, essas coisas. E... Acho que já termina. Aí eu vou colocar lá em cima, né, na sacada. Que eu acho que aqui não vai caber, porque lençol ocupa muito espaço. Aí eu coloco lá em cima. Ó, já lavei também essas coisas aqui, ó. Lavei a panela, lavei a forma do bolo que eu tinha feito, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí no comecinho do vídeo. Bolo de... Milho. Ó, lavei a forma. Ficou limpinha. Aí eu coloquei aqui tudo pra secar, né? Que, inclusive, já vou guardar, porque... Tá tudo sequinho. Gente, olha a minha panelinha. Caso eu te equipar, vocês tão ficando mais limpinha. Mais brilhante. E... E é isso, gente. Passou um carro que agora há pouco, pegando, coletando óleo, né? Óleo usado. Aí, dependendo da quantidade, é... Em troca, a gente ganhava detergente, sabão, de pedra, eu acho, né? Essas coisas. Mas como meu óleo era bem pouquinho, era só um pouquinho, assim, que eu tinha. Mas, mesmo assim, eu dei pra levar, né? Pra descartar, né? Dei, pelo menos, eles descartam em lugar seguro. Ou faz sabão, não sei, né? É isso, gente. Ah, vou guardar esses baldes aqui que caiu. Ah, foi esse barulho que eu tinha ouvido agora há pouco, então. Dos baldes. Vou colocar aqui na pia, depois eu jogo fora. Jogo fora não, depois eu guardo aqui embaixo. Tô lavando aqui a roupa de cama. E, gente, agora eu vou trocar de roupa. Eu vou lá em cima, no centro, vou lá ver se eu compro uma blusinha pra mim que eu tô necessitando, sabe? As blusinhas que eu tenho aqui em casa é tudo assim, ó, curtinha. Essa aqui é curtinha, tipo cropped, né? Essa aqui é curta, essa aqui. Eu queria mais, mais, é... Compridinha, né? Vou ver se eu acho lá em cima. Vou trocar a roupa do Felipe e a gente vai lá. Bom, gente, agora são 4h47 da tarde. É o Fifi. A gente tem lá em Paraíso, uma cidade aqui próxima da minha cidade, né? É o papai. A gente vai lá no supermercado comprar algumas coisinhas. E também a gente vai numa loja lá. E aí, eu vou gravar um vídeo pra vocês. E, gente, olha que dia lindo. Olha, amor, paisagem, né? Pra lá, como que é bonito? É o céu. O céu, né, filho? Lindo o céu, né? Ele tá falando bastante, né? É, tudo que eu te falo, ele repete. E é isso, gente. Estamos quase chegando. Olha onde que a gente veio. Aqui no supermercado que inaugurou semana passada, se eu não me engano. É aqui em Paraisópolis, ó. ABC. A gente veio aqui. A gente vai comprar pouca coisa, assim. Não é compra no mês nem nada. Algumas coisas estão faltando, né? Açúcar, sal, a mistura, né? No caso, aqui é a carne, né? Que eu chamo de mistura. Pra hoje. E o que mais, amor? Eu acho que é sal, gente. Vamos lá, gente. É, agora a gente... Assim, o que a gente pretende comprar é isso, né? Agora o que a gente vai comprar de verdade, vamos ver. É quem? É o Pefê. O Pefê? É o Dindim. Dindim? Cadê o seu Dindim? É. Quem que te deu? Mamãe. Mamãe deu? Deu. Legal, né? Então, vamos lá? Então, vamos lá? Então, vamos. Ó, como eu falei, né? A pretensão é só comprar açúcar e sal. Mas vamos ver. Porque a gente vai no mercado, querendo comprar uma coisa, sai com o carrinho cheio, né? Mas é isso, galera. Vamos lá conhecer o supermercado. E tá um vento aqui, gente. Mais um vento. Não sei se dá pra ver pela árvore. Pega o Dindim pra mim, mamãe. Agora não tá muito não. Cadê, filho? Aqui, mamãe vai levar. Tó. Vem. Segura. Tira o cinto dele, amor. Põe aqui, filho. Que tal, Dindim? Pronto. Então, por enquanto, olha o que a gente tá levando. O açúcar e o sal tá ali. Mas tem mais coisas também. Mostra aí, amor. Ai, que delícia, tira. Tudo é tato de barbalho. Mentira, é seu, amor. Nós dois, né? Mãe Marie, talk to me I kinda wanna understand what you mean When you say, her and me We never ever should've played it this real Got me down under your thumb Just let me out, just let me have fun Mãe Marie, talk to me I kinda wanna understand what I feel I love her, I wanna I need her, but you're so serious She's trouble, I trust you I hate you, cause you're probably right Gente, já chegamos em casa Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá no supermercado Compramos esse açúcar O sal, que o meu já tinha acabado Esse pó de café, que a gente adora pra comprar dele Uma barra de chocolate, né, gente? Que não pode faltar E não é em qualquer lugar que eu acho essa barra aqui milca Então eu já aproveitei pra comprar Mas eu achei que tava um precinho bem caro Tô acostumada a pagar 12 reais, 13 Lá tava, se eu não me engano, gente 18 reais 17, 18 Não, 16 Agora eu não vou saber onde tá a notinha pra mostrar pra vocês Mas tava bem carinho É... Esse gosto de leite E essas cápsulas aqui, ó Que eu nunca experimentei Comprei pra experimentar Lá de maquiato Acho que é assim que chama Esse aqui é de canela, gente Esse aqui é muito bom É o meu preferido De todos Se tivesse só esse aqui pra vender Eu comprava Todos que tivesse Porque eu amo esse aqui, ó Eu nem ligo pros outros, sabe? Eu gosto mais desse, de canela Eu amo E o Diogo pegou esse aqui Que é moça Que é de leite moça, né? E comprei também um temperinho Só que eu já abri ele Porque eu tô ligando na janta Na correria, gente Eu nem soquei alho Nem nada Eu usei tempero pronto mesmo Eu sempre gosto de ter aqui em casa Que aí quando eu tô com pressa Eu uso esse bem mais rápido, né? O Felipe tá aqui me ajudando Pra fazer janta Tô liquidando o feijão Aqui tá terminando de ficar pronto o arroz Aqui a carninha moída Com cebola e tomate Tá terminando de ficar pronto Aí agora que eu tenho essa panela Eu vou refogar o feijão Tô só esperando E aqui, ó Eu peguei a beterraba, né? Enralei ela Quer beber a beterraba? Ih, filho Você gosta? Comer Pode comer Uma delícia E depois Eu vou colocar a roupa no varal Porque quando eu saí Eu deixei batendo, né? A máquina de roupa E aí já terminou Faz muito tempo Só que aí eu vou esperar A janta ficar pronta Aí depois A janta tá pronta Que eu der a janta pro Felipe E tudo mais Aí eu vou e coloco Estendo, né? As coisas no varal Lá em cima Lá na sacada Do meu quarto Gente, eu fui lá procurar A notinha no lixo Eu achei O valor é R$16,98 R$17,00, né? E eu não sei se eu falei pra vocês Mas a gente comprou o ovo também Porque o ovo tava um preço muito bom Mas é... É isso, gente Nossa, tava lotado de gente lá Lotado mesmo Porque abriu esses dias, né? Então Todo mundo vai lá conhecer E é isso, gente As coisas comprinhas E agora aqui só falta o feijão, ó Pra eu fazer Aí o feijão, gente Eu não gosto de fazer com temperinho pronto Então eu fui Amassei o alho, sabe? Amassei não Usei esse negocinho aqui, ó Esqueci o nome Bordei a louça também Usei esse aqui, ó Pra amassar o alho Eu acho que feijão com alho Assim, fresquinho Fica muito mais saboroso, né? Ainda mais feijão Com o dinho na hora Então é... Prefiri fazer assim Aí os outros, né? O arroz e a carne Eu fiz com esse aqui, ó Fala, pessoal O que você é, papá? Totoso Olha a comidinha dele, gente Tá totoso? Não Tá quente, né, meu amor? Não O amor vai esfriar pra você Não Carne Sexto Carninha moída Feita Aqui, ó Tá quente, né, meu amor? Vai misturar aqui pra você Aí a minha mãe vai amassar o feijão Feijão Você gosta do feijão? Gosta, né? Carne Carne Hum Que delícia Tá quente Tá quente a carne, filho Ó, o homem acabou de fazer a carne Tem que esperar um pouquinho Tem nenenzinho com fome aqui Mas também, ó Já são oito Deixa eu mostrar pra vocês Oito e vinte e cinco da noite Eu costumo dar comida pra ele Sete e meia Oito horas No máximo, né? Mas hoje, como não tinha feijão pronto Tinha que cozinhar, né? Eu esqueci de cozinhar na hora do almoço Aí Mas tudo bem, né, gente? O importante é que ele vai se alimentar agora Né, filho? Oi Delícia, né? Eu preciso doido Oi? Eu preciso doido É, meu amor Então fala pro pessoal assim, ó Vou papar Livro Ah, no livro? Onde é que a mãe pega o livro seu? Fala pro pessoal assim, ó Vou papar Tchau Estou chocada Fifi, estou chocada Gente, agora você tá tomando suco de laranja pra finalizar Olha aqui Comeu tudo Mas também, né, gente? Uma comidinha fresquinha Feita na hora Ninguém resiste Né, filho? Tomou tudo o suco da laranja? Tava totoso? Não Quer mais um pouquinho? Não, tá cheio, né? Tá bom, né? Fala pro pessoal que você comeu tudo, papá Tudo Gente, olha que belezinha Ele comeu Tudo Você quer mais? Você quer mais carninha? Quer que a mamãe põe carninha aí pra você? Olha aqui Vamos lá em cima que a mamãe coloca a roupa no varal? Enquanto faz a digestão da sua barriguinha? Aí depois que fizer a digestão você vai tomar um banho Tá bom? Vamos lá então Like, hey, don't give a damn, girl And my God, she owns it So many heartbreaks Goes back to 2014 And I think that she knows it And if you've seen her I know that you would believe it Cause I I know that you'd want her to Yeah, I do Everyone's taking their shot But missing out on the cut I think she knows that She drives me crazy when she's looking like that The way she's moving makes them want it so bad It's the attention that we wish that we had Yeah, it's almost cruel Cause I want her to Oh yeah, I'm running in circles Just to make her react My heart is racing Yeah, I want her so bad I wanna kiss her But I know for a fact That she's way too cool But I want her to Oh yeah Big skinny jeans and Tattoos on both her ankles 21 pile of t-shirts That's the stuff Goddamn, she's so fly Knows how to write a good song At least better than this Cause if you've seen her I know that you would believe it Cause I I know that you'd want her to Yeah, I do It's the attention that we wish that we had Yeah, it's almost cruel Cause I want her to Oh yeah, I'm running in circles Just to make her react My heart is freezing Yeah, I want her so bad I wanna kiss her But I know for a fact That she's way too cool But I want her to No 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 Agora chegou a hora mais divertida, que é a hora do banho, né, filho? Ó, ó, entra lá no banho, senão você vai cair. Isso. Entra aí. Ele adora tomar banho, gente. Chama. Aí depois que eu der banho nele, eu vou colocar minha janta pra jantar, que eu também tô morrendo de fome já. Já tem alguém de banho tomado, graças a Deus. A calça dele lá em cima. Já coloquei o pijaminha nele. Agora deve ser nove horas da noite, mais ou menos, deixa eu ver. É, nove e cinco, o horário que ele costuma ficar com um pouquinho de sono, mas tem dia que ele demora mais pra dormir. Ontem mesmo ele demorou bastante, dormiu, era umas dez e meia. Olá, pai. É, filho? Cuidado, tá? Não põe o pezinho no chão, não, que você tá sem chinelo. Mamãe tem que pegar o outro chinelo seu lá em cima. Que o outro molhou, né? Que você tomou banho com ele, agora tem que pegar o outro. E pentear o cabelo. Você senta aí bonitinho agora, que a mamãe vai colocar papá pra mamãe, tá? Agora sim, gente, ó. Melhor hora. Comer aqui minha beterraba. Tudo fresquinho, gente, arroz, feijão, carne moída com tomate, cebola. E esse aqui é um pouquinho de agrião. Então é isso. Esse vai ser meu almocinho de hoje. Ah! Almoço. Janta. Eu compro... Nossa, gente. Cadê o dião? Vocês viram ele? Acho que tá atrás daquela serra ali, ó. Daquela montanha. E, gente, eu comprei esse agrião aqui, porque a partir de manhã eu vou tomar de manhã suco verde, sabe? Então eu comprei couve, comprei agrião. Aí eu vou fazendo com o que eu tenho em casa. Tem dia que eu bato com cenoura, outro dia eu bato com alguma fruta, né? Uma vitamina C. Por exemplo, ou limão, ou laranja. Ou então eu bato com abacaxi. Vou variando. Então é isso. Agora eu vou jantar e até daqui a pouco. E o Felipe tá onde? Brincando com a bicicletinha dele. Uhul! Bom, gente. Acabei de tomar meu banho. Lavei o cabelo, sequei. E agora eu vou deitar, que eu tô morrendo de canseira. Minhas costas doendo. Olha lá, filho. Vai lá guardar seu trator? Vai lá com o papai? Vai lá guardar o tratorzinho? Gente, olha ali. Que fofinho o bijaminho dele. Tchau! Tchau! Beijo! Beijo! Te amo! Meu amor. Da minha vida. Então é isso, gente. Eu vou dormir. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De acompanhar a nossa rotina, né? É... Aliás, esse vídeo foi um pouquinho de ontem e um pouquinho de hoje. Mas eu não sei que tamanho que ele ficou. Se ele ficou muito grande, muito pequeno. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês gostam de vídeo curto. Um vídeo mais longo, tipo de meia hora. Por aí. Tá bom? Então é isso, gente. Grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau! Beijo, beijo! Faz tchau, amor. Tchau! Faz tchau, papai. Cadê o papai? Tchau! 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 Até amanhã? Mã! A luz tá apagada com a super longa, né? É. A luz tá apagada com a super longa, gente. Que o super longa tá atacando a gente aqui. Então é isso. Beijo, beijo. Manda beijo, filho. Tchau! Manda um beijão aqui, ó. Beijo! 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 Beijo!